Olá pessoal, como vão? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A professora Lennie aqui com mais uma explicação das atividades. Eu vou explicar o patch final para vocês, ok? Vamos lá? Let's go! Realize questões a seguir com um passo de atenção, pois elas servirão para que os seus professores possam planejar um próximo ano que lhe proporcione ampliar e melhorar seu aprendizado. Esse novo modelo de aprendizado, Independent Learning, se refere à responsabilidade do aluno em administrar seus próprios estudos de forma mais autônoma, independente e com recursos diferentes. Acessar aulas para a TV ou celular, estudar em horário e local diversos e não mais específicos como antes da escola. Pensando sobre essa nova forma de ensino remoto, separamos algumas dicas de como vocês, alunos, podem tornar-se mais independentes na hora de estudar. How to be an independent learning. Observe a imagem ao lado, reflita sobre seus estudos nos tempos de pandemia, escreva em seu caderno três estratégias que lhe ajudaram a ser mais responsáveis com o estudo nos últimos meses. Então, vou relatar aqui. Letra B. Leia as dicas sobre como ser um aluno mais independente e associe a ideia principal de cada uma. Então, nós temos aqui dicas, né? E vocês vão relacionar de acordo com a ideia principal. Aqui na letra C. Pensando no item três, sobre como planejar e administrar o seu tempo, organiza seu próprio schedule com horários de estudos e outras atividades do dia a dia. Observe o quadro abaixo com algumas sugestões e construa seu Recure Planner, completando com as suas atividades diárias. Então, você vai construir aqui o seu plano semanal. Conforme o quadro aqui está informando para vocês, ok? Lembre-se de colocar os breaks, as pausas para descanso, que são essenciais para que o nosso cérebro retenha tempo de absorver tudo o que lemos, aprendemos e praticamos. E lembre-se que quando planejamos, temos a chance de observar as etapas que conseguimos completar e o que precisamos melhorar. O tempo que levamos para realizar determinadas atividades, assim, aos poucos, vamos aperfeiçoar o nosso time management, tornando a organização das atividades um hábito. 2. Vamos agora pensar e pesquisar sobre diferentes maneiras que podemos aprender inglês e quais os benefícios ao aprender novas línguas. Aprendemos de diferentes formas e ao estudar um novo idioma, ampliamos nosso conhecimento sobre diversos assuntos, ultrapassamos barreiras e podemos ter novas oportunidades de trabalho e estudo, para aprender ainda mais. 3. Leia o texto abaixo. Learning is one of the most important things we do in life. It starts free, much when we were born. In fact, many scientists say learning begins early. We listen to the outside sound. This is when we first start learning a language. Our ears get used to the different patterns of intonation. Learning is a lifelong process. We spend our childhood years doing nothing but learning. We learn a language before we are two. We learn how to play and how the everyday things people do. Most people think learning only begins at school. I'm not sure about this. Are we really learning or are we just memorizing things? I think a lot of learning happens outside of school. We learn more from our hobbies and interests than what we learn from school books. Here we have the vocabulario to help you to read this text. This text was released from a site that is also very good for learning English. Listenandminute.com Que contém áudio de todos os textos, diferentes assuntos, para que possamos treinar nosso reading and listen. Se possível, acesse o link para estudar estes outros textos disponíveis. Releia o texto destacado e os pontos mais importantes. Em seguida, responda. De acordo com o texto, Quando começamos a aprender a primeira língua, o que o autor quer dizer On learning is a lifelong process. O autor também nos conta que muito do que nós aprendemos é fora da escola. O que podemos aprender muito é parte do nosso interesse. Que tal fazer uma lista das coisas que você mais gosta de fazer e pensar em como poder aprender inglês através dela? Leia os exemplos. I like to play video games. Se você gosta muito de jogos, como podemos aprender inglês com eles? When play a game, don't skip the history and introduction. Keep in English the instructions. Quando jogar um game, não vou pular a introdução histórica e colocar um idioma sempre em inglês. I like to read and watch the news. Gosto de ler, ouvir e assistir notícias. Search and subscribe on English News Pesquisar e inscrever-me em canais de notícias em inglês I enjoy creating arts and different kinds of decoration for my house. Cores and objects. Let's make two stickers. Que tal criar adesivos divertidos e tickets? etiquetar os objetos com o nome deles em inglês. Você também pode fazer plaquinhas decorativas para as partes of the house. Vamos aproveitar nosso cotidiano e tudo o que temos ao nosso redor para aprender. Desde a hora que acordamos e ao longo do dia estamos aprendendo aula. Pensem como mais podemos aprender inglês e outras línguas, como libras, de forma diferente e divertida. Veja mais alguns dos livros e depois escreva e ilustre sua dica no quadro abaixo. Funny ways to learn a language Vamos aí nessa área de aprender a língua. Vamos desenhar aqui, ok? Let's switch the language Você sabia que apenas mudando o idioma do celular, TV, games, DVD, play, e-mail, redes sociais para inglês, é possível aprender novas palavras e expressões sem nenhum esforço? Isso acontece porque nosso cérebro já conhece os ícones do celular e de outros aparelhos que acessamos com frequência. Assim, mudando o idioma, você irá observar que apenas os nomes que aparecem próximos aos ícones mudaram. Que tal eu experimentar essa dica, trocar o idioma no celular, tablet ou TV para inglês? Configurações, idioma, language, english. Para voltar a mudar para outro idioma, basta clicar em Se tens, language, português ou alguma outra língua que você gostaria de aprender. Seis, siga o passo a passo acima e liste 20 de outras palavras que você aprendeu após navegar no aparelho que você escolheu para trocar o idioma. Se não for possível trocar o idioma de algum aparelho, você pode escolher palavras, verbos, nomes, objetos ou utensílios que mais usam no dia a dia e estragos em inglês. Inbox, caixa de entrada, missa de comunicação perdida, studies, estudar, write, escrever. Então, você só faz essa atividade. Let's share. Que tal partilhar todas as dicas, todas as dicas com seus amigos familiares? Você pode criar um cartaz, até mesmo um post ou um infográfico virtual para ilustrar e compartilhar pelas redes sociais dicas de como aprender um novo idioma. Self-evalu... Eixa, avaliação. Agora, você irá refletir sobre o que aprendeu ao longo do ano 2020. Em seguida, irá preencher sua self-evaluância ou autoavaliação. Complete a tabela com os outros tópicos que aprendeu ao longo do ano. Então, você vai preencher essa tabela aqui de acordo com o que foi aprendizado de vocês durante este ano, né? 2020 que passou. Tem sim e em parte não. Vamos ler aqui os tópicos e vamos marcar a opção que você achar melhor. Para esse patch final é isso, pessoal. Bye, bye!